E quando topou aquela moda, deu três arma no painel do carro E quando o frio tava na porta, de quem mais tinha saudade Vem, esse fui eu onde amou Tome grave, o estourado de Suraúma Bahia Tome grave, o estourado de Suraúma Bahia Tome grave, o estourado de Suraúma Bahia Só tinha uma mensagem dizendo cê é louco Pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se diga, se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se diga, se der ruim com esse doido aí cê lembra essa vida Até a próxima vida Mas se diga, se der ruim com esse doido aí cê lembra que eu sou top 2 na sua lista Até a próxima vida Mas se diga, se der ruim com esse doido aí cê lembra essa vida E nãoAnde Cê me lembra que eu sou ta E não remembers que eu sou top 2 na sua lista E não lembra que eu sou top 2 na sua lista E não lembra que eu sou top 3 na sua lista E pra gente voltar você vai ter que nascer de E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal